Ah, 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 ah Que delícia, a mulher escorrega no meu pau Mas desce devagarinho que agora vai ser anual Que delícia, a mulher escorrega no meu pau Mas desce devagarinho que agora vai ser anual Ela foge gostoso demais, ela mede gostoso demais É pura nonitude e ela fica apaixonada Desic, 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 des Que delícia a mulher escorrega no meu pau Mas desce devagarinho que agora vai ser anão Que delícia a mulher escorrega no meu pau Mas desce devagarinho que agora vai ser anão Ela foge gostoso demais, ela mede gostoso demais Louca de maconha, sem tô na piroca Ai, 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 ai Ela foge gostoso demais, ela mede gostoso demais Louca de maconha, sem tô na piroca Ai, 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 ai Ela foge gostoso demais É pura lutitude, ela fica apaixonada Desce, 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 caixota Nasab para desce, 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 caixota Nasab para desce, 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 caixota Ataba, ataba, ataba